Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Hepatite infantil. O que se sabe sobre a doença que avança na Europa? 74 casos de hepatite aguda foram descobertos em crianças do Reino Unido até o dia 8 de abril, conforme a Organização Mundial da Saúde, OMS. De lá para cá, os registros têm crescido na Europa e nos Estados Unidos. A origem da infecção, no entanto, ainda é uma incógnita e está sendo apurada. Por ora, a OMS não orienta a restringir viagens aos países com casos da doença e destaca que a prioridade no momento é encontrar a causa dos quadros. A preocupação se deve ao fato de que a infecção pode levar a uma série de problemas de saúde, que podem ser fatais. O que é hepatite? Conforme a OMS, a hepatite é uma inflamação que atinge o fígado causada por uma variedade de vírus infecciosos, hepatite viral e agentes não infecciosos. A infecção pode levar a uma série de problemas de saúde, que podem ser fatais. Existem cinco cepas do vírus da hepatite, A, B, C, D e I. Embora todas causem doença hepática, tem modos de transmissão, gravidade, distribuição geográfica e métodos preventivos diversos entre si. Os vírus B e C, diz a OMS, causam doenças crônicas em milhões de pessoas se juntos, são a principal causa de cirrose hepática, câncer de fígado e mortes relacionadas à hepatite viral. Estima-se que 354 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com hepatite B ou C. A maioria não acessa testes e tratamentos. De acordo com a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido, UCA, na sigla em inglês, os sintomas mais comuns da doença são urina escura, fezes brancas ou acinzentadas, comichão na pele, olhos e pele amarelados, icterícia, dores musculares e nas articulações, cansaço, perda de apetite, dores de barriga. Qual a causa da hepatite aguda que aflige crianças do Reino Unido? Essa é a chave da questão. Por mais que profissionais de saúde e agências do Reino Unido estudem os casos desde janeiro, ainda não encontraram a etiologia dos quadros. De acordo com a OMS, nos casos do Reino Unido, testes laboratoriais descartaram os vírus da hepatite A, B, C, D e I. Entre os casos do Reino Unido, muitos apresentavam infecção por adenovírus, família de vírus comuns que, em geral, causam doenças leves, ou pelo vírus causador da Covid-19, disse a OMS. Recentemente, houve aumento na atividade dos adenovírus na região, que co-circulam com o SARS-CoV-2. Por mais que sejam investigados como causas potenciais, o papel desses vírus na patogênese, mecanismo pelo qual a doença se desenvolve, ainda não está claro. Nenhum outro fator de risco epidemiológico foi identificado, incluindo viagens internacionais recentes. A UCA informou não haver vínculo com a vacina contra a Covid. Nenhum dos casos confirmados recebeu imunizante. Nesta semana, equipes do Reino Unido divulgaram que um agente infeccioso é a causa mais provável do problema. Mas um diagnóstico completo ainda está em investigação pelas autoridades locais. Quais os sintomas que as crianças do Reino Unido têm apresentado? O quadro das crianças europeias é de infecção aguda. Muitos apresentam icterícia, que, por vezes, é precedida por sintomas gastrointestinais, principalmente em pequenos até 10 anos. Qual a idade dos pacientes? A síndrome atinge pacientes de até 16 anos de idade. A maioria dos casos está na faixa de 2 a 5 anos. Alguma morte já foi registrada? Alguns dos pacientes precisaram ser transferidos para unidades especializadas de fígado infantil e seis precisaram de transplante. Nenhuma morte foi registrada até 11 de abril. Em que países há casos? Dos casos confirmados, 49 são da Inglaterra, 13 da Escócia e os demais do país de Gales e da Irlanda do Norte, conforme as autoridades do Reino Unido. Após o alerta do Reino Unido, Irlanda, Holanda, Dinamarca e Espanha também notificaram casos confirmados e suspeitos à OMS. Eles ainda estão sob investigação. Autoridades dos Estados Unidos também relataram casos. Como esses países têm respondido aos casos? Conforme a OMS, medidas clínicas e de saúde pública foram adotadas no Reino Unido, a fim de coordenar a identificação de casos e de investigar a etiologia da doença. As autoridades estudam o histórico de exposição dos pacientes, aplicam testes toxicológicos e virológicos microbiológicos. Na Irlanda e na Espanha, as medidas também foram aplicadas como prevenir. Mesmo sem causa identificada em nota, a diretora de infecções clínicas e emergentes da UCA, Mera Shan deu algumas orientações aos pais e responsáveis. Medidas convencionais de higiene, como boa lavagem das mãos e higiene respiratória, ajudam a reduzir a propagação de muitas das infecções que estamos investigando. Ela também pediu para que fiquem atentos a sinais de hepatite e contatem profissionais de saúde. Quais foram as orientações da OMS? Segundo a OMS, como a tendência crescente de casos desde o mês passado no Reino Unido, além de busca extensa. É provável que ocorram mais confirmações antes que a etiologia, causa, seja identificada. A organização encorajou países a identificarem, investigarem e notificarem casos potenciais. Com base nas informações obtidas até agora, a organização recomendou não restringir viagens a países com casos confirmados. Mas destacou que está monitorando o cenário. Há casos suspeitos no Brasil? Conforme o alerta emitido pela OMS, ainda não há casos confirmados fora da Europa. No entanto, a organização pediu atenção de todos os países membros. O Estadão fez contato com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e com o Ministério da Saúde, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. Veja também.